Olá meus irmãos, sou Moederson. Irmãos, passando aqui nesse canal aqui porque eu deveria dar uma explicação para todos. Todos podem estar vendo aí o meu afastamento, eu não tenho postado muitos hinos, porque baixei um pouquinho do hino aqui para poder explicar para todo mundo entender certinho. Então irmãos, voltando aqui ao assunto, irmãos, eu estou morando em Portugal aqui já há um ano e tanto, com as dois, todos vocês sabem aí. Só vou contar um pouco da minha história para resumir um pouquinho, irmãos, creio que o vídeo não vai ficar muito, muito longo. Quando eu nasci, meus pais já eram da congregação e eu vim batizar na idade de 13 anos, toco e desde novo também na igreja oficializado. E quando eu casei, eu mudei para Nova Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Então, irmãos, nunca fiquei sem congregar. Quando eu fui de, mudei, quando eu casei para Nova Contagem, levei minha carta de apresentação, entreguei para o meu cooperador. Aí, irmãos, continuei congregando, toquei, troquei de instrumento lá, tocava clarinete, passei a tocar o trombone e fiquei lá por muito tempo. Só, irmãos, que a partir do ano de 2014 para cá, eu comecei a ter mais interesse pela palavra de Deus. Então, eu comecei a estudar a palavra muito, minha esposa é testemunha disso. E eu comecei a perceber, irmãos, que muita coisa que, às vezes, era pregada dentro da igreja, não cumpria com o que estava nas escrituras. Não cumpria com o que estava nas escrituras. E o próprio Paulo falava que, quando ele pregava que os bereianos ficavam conferindo para ver, ele falava, não, está certinho, tem que conferir para ver se o que eu prego está de acordo com o que está nas escrituras. Então, o próprio Paulo fazia isso, irmãos. Ele próprio mandava as pessoas conferir para ver se o que ele pregava estava de acordo ou não. E eu comecei a observar isso. Isso estou falando ainda na minha comum, em Nova Contagem, em Belo Horizonte. E daí, fui estudando a palavra, vendo o que estava de errado e, mesmo assim, empurrando com a barriga, querendo não enxergar o que eu estava vendo. Porque, para a gente que nasceu praticamente dentro da congregação, para vir aqui dizer o que eu estou dizendo, é muito triste, é muito decepcionante. Então, aí eu chegava em casa, o cooperador pregava a palavra lá. Eu chegava em casa e mostrava para minha esposa, dentro da Bíblia, o que estava errado, o que ele tinha pregado de errado e algumas dessas coisas eu nunca esqueci. E o que eu estou falando aqui hoje, eu mandei um áudio falando para esse cooperador a respeito disso. Então, é o que eu estou falando nisso, não tem problema que eu mandei para esse cooperador isso aí. Então, Irmandade, com o passar do tempo, eu vim... Aí eu comecei a ficar desanimado, comecei já... O culto que era para ir três, quatro vezes na semana, eu já ia uma. Passou o tempo que eu ia a cada quinze dias. Teve tempo de eu passar até um mês sem ir na igreja. E, como sempre, normal, ninguém chega, ninguém pergunta nada. Também se me perguntasse, eu não ia ter coragem de falar, porque é difícil. Só que aquilo, para mim, já não batia mais. O que eu via, com o que a Escritura via. Eu não concordava do homem tomar a própria, como se fosse a própria boca de Deus. Ele encarnar o próprio Espírito de Deus, falar na boca dele. Por exemplo, ah, eu vou te fazer isso, eu vou fazer aquilo. Sei que dentro da palavra, em lugar algum, tem esse tipo de exemplo. Eu nunca concordei com isso. O homem se tomar no lugar de Deus, falar que aqui não é mais seu lugar. Eu vou tirar você daqui, eu não quero você aqui. Você vai tomar a Santa Céu, você não vai tomar a Santa Céu. Eu nunca concordei com isso mais. E, até então, fiquei tranquilo. Passados os tempos, deu vontade de a gente vir embora para Portugal. Eu vim na frente da minha esposa em Portugal. Comuniquei para o meu cooperador de jovem que eu viria. Eu não comuniquei com o cooperador de adulto, que ele sabe o porquê. Inclusive, eu falei para ele, eu já tive a oportunidade de conversar com ele. Eu já falei para ele isso. Então, não preciso de estar expondo ele aqui, que é uma pessoa muito boa. Mas eu não concordava com muitas coisas dele. Eu, mas ele, por algum problema que teve no passado dele com outro músico. A nossa relação nunca foi boa. Então, eu vim para cá. Quando eu vim, eu vim sem a carta, porque minha esposa viria depois. E, então, eu ia pedir ela para trazer nossa carta. Eu, até então, mandava de hora, bom testemunho. Congregava direto. Nunca fiquei sem liberdade. Nunca tive problema nenhum. Imaginava que eu ia pedir minha carta. Minha carta ia vir. Foi quando pedi... Minha esposa veio. A gente pediu nossa carta. O irmão falou que tinha que conversar com o ancião. Passamos o contato do cooperador nosso para o ancião. Ele falou mal de mim, demais. A minha esposa, duas semanas antes de eu mandar do ancião ligar para ele, a minha esposa tinha tomado santa ceia na nossa antiga comum. E ele não viu ela. Isso eu falei para ele no áudio também, que era muito grave. Há duas semanas atrás, minha esposa tomou santa ceia lá na comum dele. E ele não viu minha esposa. Falou que a gente não congregava há muito tempo. Ainda sugeriu que o ancião aqui deixasse nós sentados. Só, irmãos, que a gente chegou aqui, eu cheguei aqui seis meses antes da minha esposa. Juntei com os irmãos, fiz amizade com os irmãos. Fui muito bem recebido aqui. Os cooperadores. Inclusive, eu tenho certeza que vai ter cooperador aqui que vai estar vendo esse vídeo. E pode confirmar isso. Nós somos muito bem recebidos pelos cooperadores aqui, pelo ancião. Toquei aqui sem minha carta, mas todos nós juntamos para poder pedir a minha carta, a carta da minha esposa. Foi um sacrifício para a gente conseguir. Tivemos que recorrer a vários anciãs em Belo Horizonte para conseguir mandar nossa carta de bom testemunho. Uma coisa que é direito nosso. Que ninguém tem um ar para falar de nós. Mas, inclusive, eu ia estar no ministério. Se eu estivesse em Belo Horizonte, eu ia estar no ministério. Mas, como eu estava aqui, eu sabia que eu ia ir para o ministério. Eu vim embora assim mesmo, porque eu já não queria saber de muita coisa. Chegamos aqui. E a gente, por muito custo, mandaram a nossa carta. Mandaram a carta toda errada, mas mandaram a nossa carta. E aí eu fui... Eu estava tocando. Minha esposa também foi colocada para tocar em uma igreja. Só, irmãos, que continuava o mesmo problema de lá de Belo Horizonte. A congregação tem o mesmo modo de pregar a palavra. E eu não concordo. Eu não concordo, porque eu não acho que eu não tenho direito de entrar na pessoa de Cristo para dizer as coisas. E muita coisa errada. Muita coisa errada. Eu não estou aqui para expor igreja nenhuma. Longe disso, não estou aqui para expor. Eu estou aqui por quê? Porque esse canal que eu estou falando aqui é um canal com... Estava com mais de 2.400 inscritos. Esse canal já estava me rentabilizando. Eu gravava hinos e postava aqui. Vou passar tirada agora para frente. Vou começar a tirar, porque eu não quero vínculo nenhum com a minha igreja, com a igreja que eu servi. Eu não quero vínculo. Então, assim, se eu não concordo com as atitudes, eu não tenho que estar aproveitando de lá, pegando o hino de lá e gravando. Se eu gravar hino algum dia, vai ser hino da harpa cristã. A melodia pode ser a mesma, mas a palavra é outra. Porque somos livres para fazer isso. Mas chegando aqui, foi a mesma coisa que eu vi. A mesma coisa, tanto aqui em Portugal quanto na Espanha. Os mesmos tipos de palavras, os mesmos dogmas, os mesmos pensamentos. não apoiam o estudo bíblico sem que a gente tenha que entender a palavra. Nós temos que ler, entender, interpretar muita coisa que são interpretadas erradas. E eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Então, houve um momento que eu cheguei nos irmãos, entrei em contato com o cooperador de jovem, com o encarregado, com o ancião. Eu falei com eles que a partir daquele dia não precisava contar mais comigo em orquestra, que eu não ia. Não precisava de me ligar para ir na igreja, que eu não ia na congregação, porque eu não concordava. Para mim tinha muita coisa errada lá, como tem. Que se quisesse, eu poderia mostrar alguma coisa que eu vejo que está errada, dentro da própria palavra. Só, irmãos, que muito que está lá dentro sabe da situação, mas não quer dar o braço a torcer. Eu tenho minha mãe lá dentro, meu pai lá dentro. Minha mãe estava de verdade, meu pai de ato. Eu tenho irmã que é instrutora, tenho irmã minha que está lá dentro. Então, eu não quero expor ninguém. Mas que tem coisa errada, tem muita coisa errada. Eu aqui na minha casa, eu tenho quatro clarinetas e um trombone. Eu já estava prestes a mudar de instrumento aqui, já tinha conversado com o encarregado para mudar. Só, irmãos, que é o seguinte, eu quero estar num lugar onde Jesus Cristo é o principal do assunto, onde não vai para tratar da nossa vida. Eu quero ir para um lugar onde trata de salvação, aonde vão ensinar a gente como servir a Deus, como agradar a Deus, como que a gente tem que fazer. Eu não quero ir para um lugar onde você fica ali por medo de perder salvação, sendo que você tinha que estar ali porque você ama Jesus Cristo, porque você entendeu a palavra de Deus. É isso que eu quero. Então, por esse motivo, eu não quis ficar ali, porque eu ia estar enganando a mim mesmo. Eu estava sentindo mal. Inclusive, a última vez que eu fui, foi pregada a palavra da caridade, coríntios, e uma coisa terrível, pregação terrível, nada a ver com o que estava escrito. Sabe, homens despreparados, prepotentes, não quer aprender, segura, cheio de si, acha que sobra ali em cima, que Deus está tomando a boca dele. Homens que são contra estudar a palavra para pregar. Eu nunca vi uma coisa dessa, como que eu vou ser um médico sem estudar, sabe, passar para a multidão de pessoas, e ali dentro tem um monte de pessoas cegas, e eu não quero fazer parte disso. Pois bem, cheguei nos irmãos, tomei essa decisão. Falei com a minha esposa, olha, você pode ficar, o dia que você quiser ir, se você estiver precisando, eu te levo até na porta da igreja, espero você lá, levo a minha filha, mas eu não vou pôr os pés lá dentro. E tomei essa decisão, irmãos, e já tem algum tempo, que eu não faço mais parte da congregação. Então, esse é o motivo de eu não estar postando vídeo. O meu casamento, graças a Deus, até agora está muito bom. Minha filha está bem, minha esposa está bem, graças a Deus. Inclusive, minha esposa agora está para adquirir um órgão, para a gente tocar em casa. Continuamos a mesma coisa, não estamos dentro de templo. Inclusive, aqui em Portugal, alguns irmãos que já saíram da igreja também, já convidaram para a gente estar cultuando junto. Só que eu falei com o meu irmão, sair de seis para meia dúzia, eu não quero. Eu quero ir para um lugar, onde o principal assunto, seja Jesus Cristo. Porque a palavra trata Jesus Cristo, a palavra não trata nós. A palavra trata Jesus Cristo. Ali tem exemplos que nós podemos pegar, mas o fator principal é Jesus Cristo. E é o que está faltando lá dentro. Fala de tudo, 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 tudo. Mas, banaliza, irmão, a palavra, como se fosse qualquer coisa. Sabe? Ah, vão esperar o pãozinho, quentinho, descer do céu. Não existe isso, irmão. Não existe isso. se for assim, o médico vira médico na hora. Sabe? O nosso Deus é poderoso, mas ele deixou a ciência, deixou os estudos, tudo para nós. Então, por esse motivo, eu abri mão de tudo. Não quero mais. Já falei com os irmãos, não quero. E eu resolvi vir aqui hoje, alguns meses depois, para me estar falando isso, porque deu tempo para me refletir, para me pensar bem. Depois que eu deixei de ir lá, eu já li o Novo Testamento duas vezes, estou lendo o Velho Testamento mais uma vez, estudando a palavra, porque é o que a gente precisa, irmãos, é o que a gente precisa. Hoje eu sou livre, eu não represento denominação nenhuma, nenhuma. Estava cheio de amigo, perdi muito amigo no Brasil, um dos meus melhores amigos do Brasil, que conversava demais, a partir do dia que eu falei com ele, que eu não ia mais na congregação, parece que ele virou meu inimigo, aqui em Portugal, na Espanha, a mesma coisa. Mas, irmãos, para mim não tem problema. Eu quero, o único que eu preciso é Jesus Cristo. Embora a gente tenha muitos amigos lá, tem muitas pessoas que vêm pegar opinião com a gente, perguntar algumas coisas, a gente mostra. Dentro do pouco conhecimento que nós temos, tem irmãos lá dentro da congregação que não concordam com o que é feito lá dentro. sabe? Não concordam. Mas está ali por algum motivo. Ou é porque nasceu ali dentro, o pai está ali, tem medo de envergonhar a família, tem medo de aborrecer a mulher, aborrecer o marido. Então, sabendo que ali não é o lugar para ele, está ali dentro. Aí eu te falo, te faço uma pergunta. Jesus Cristo, ninguém tem medo de aborrecer. Porque para você servir a Jesus Cristo, com o que você tem ali dentro, é insuficiente. Mas, se você não importar com isso, eu não posso fazer nada. Então, meus irmãos, olha, esse canal aqui, ainda não sei o que vai ser feito. Certo é que eu não vou gravar mais hinos para colocar nesse canal. Vou deixar livre para quem quiser ficar no canal. Pode ficar, não sei o que vai ser, o que vai ter, qual conteúdo que vai colocar no canal. Mas eu vou deixar assim, livre. Quem quiser ficar no canal, será muito bem-vindo. Quem não quiser, pode desinscrever, que não tem problema nenhum. porque a gente tem que ficar onde a gente quer e com quem a gente quer. Tá bom? Esse canal é, já estava rentabilizando, mas eu ainda não peguei dinheiro com esse canal. E estou abrindo mão de tudo isso, só por causa de uma palavra. Evangelho. É só isso. Só isso. Hoje, eu posso falar que depois de seis anos de estudo, sete anos de estudo, eu descobri o verdadeiro Evangelho. e eu falo com, aprendi muitas coisas boas. Dentre elas, a música, o tempo que eu fiquei ali dentro. Mas eu já falei para várias pessoas e volto a repetir. Se fosse para mim não ser músico, mas ter aprendido o Evangelho, o que eu sei hoje, desde o princípio, eu trocaria. Eu preferia não ser músico, mas ter o Evangelho junto comigo, o que eu tenho hoje. Sabe? O que eu tenho hoje é muito mais especial. só mais uma coisa para finalizar o vídeo. A minha responsabilidade depois que eu descobri o Evangelho aumentou muito, mas muito mesmo, muito mesmo. Antes, eu não fazia as coisas com medo. Ah, eu tenho medo do pecado. Ah, eu tenho medo disso. Hoje, eu não posso fazer as coisas porque eu conheço Jesus Cristo. eu sei o que que ele passou para nos dar direito da salvação. Então, hoje, eu tenho isso comigo. Toda vez que eu vou para alguma coisa errada, o Evangelho me faz lembrar que Jesus Cristo me deu o direito de salvação, mas que para ele me dar o direito de salvação, ele teve que passar pela morte de cruz. Terrível. E o meu desejo para todos vocês, irmãos, é que alcance o que eu alcancei. É que alcance o que eu alcancei. você vai saber o tão gostoso que é você não ser enganado por homem, você não ser enganado por falsas emoções que tem muita. Tá bom? O meu desejo é esse. E se você tem alguma dúvida, se você não tem o meu contato, me manda mensagem aí pelo... Deixa nos comentários aí que eu entro em contato com você e a gente pode estar conversando melhor. Tá bom? Mas olha, irmãos, Bíblia, só há um caminho e o caminho é Jesus Cristo. Tá? E você vai chegar nesse caminho através das escrituras da palavra, da Bíblia. É ler e entender. Se o que você está fazendo, se o que você fez até hoje não é suficiente para você entender Jesus Cristo, procura que em algum lugar você vai achar. tá bom? Me perdoa mais uma vez, Deus abençoe o tempo que nós passamos juntos aí. Eu vou voltar aqui no canal ainda mais vezes porque eu não sei qual o conteúdo que a gente vai colocar aqui, mas eu deixo bem claro, enquanto você quiser estar aí vai ser muito bem-vindo. Se você achar que não deve estar mais, não tem problema nenhum. Pode desinscrever, eu nem consigo saber quem é que deixou de seguir, quem não segue mais, quem deixou, eu nem consigo saber, ainda bem. Tá bom? E se quiser falar comigo, deixa nos comentários que eu passo o contato, eu entro em contato e voltaremos a falar. Tá bom? Deus abençoe a todos, um grande abraço e vamos deixar na mão de Deus o futuro nos reserva coisas grandiosas. E se for da vontade de Deus, tudo certo. um dia Deus vai dar pra você o que ele deu pra mim. Tá bom? Deus abençoe, fique na paz, um grande abraço.